E também, remotamente, o deputado Eli Grilo, a quem agradeço a presença remotamente e desejando sua plena recuperação o mais breve possível. A presença no termo do pará primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar a proposição da comissão. A presença informa recebendo a seguinte correspondência, o ofício Ederson dos Santos, encaminhando pelo portal Fala das Comissões, apresentando denúncia que o município de Ibiá não possui base imóvel, programa Mais Segurança. Passa-se a terceira parte da ordem do dia, que compreende o recebendo, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento. A Flávia pediu café lá? Requerimento, deputado João Leite, seja formulado voto de congratulações com o primeiro tenente PM Alexandre de Oliveira Melgaço, com o soldado PM Alain Alessandro Gobo e com o soldado PM Nicolas Nemnon Delgado, lotados no vigente segundo batalhão da Polícia Militar, pela prisão efetuada no dia 24 de janeiro de 2022, de um indivíduo que invadiu um apartamento e mantém uma família como refém. em votação, requerimento, como vota o deputado Elegrilo. Pode ser, seu presidente? Seu presidente? Pois não, deputado. Não, só porque você falou aí do João Leite que eu fiz uma cirurgia, eu queria... Foi cirurgia no olho, viu? Viu, João? Esse deputado, Sargento Rodrigues, é perigosíssimo, então não vou... Mas ele explicou... O pleno reestabelecido. É, ele explicou, ele explicou aqui para nós aqui em off, viu, Eli? Na verdade, há 30 dias eu fiz no olho esquerdo, direito, e ontem eu fiz no olho esquerdo. Então você está com o olho no olho e o outro no Rodrigues, né? É. O olho esquerdo está no Rodrigues. Está meio nublado, está nublado. Como vota o deputado João Leite? O deputado João Leite vota sim, senhor presidente. Esse presidente também vota sim, portanto está aprovado o requerimento. Quero agradecer a presença também, remotamente, do deputado Mauro Tramonte, também que se faz presente, participando dos trabalhos da comissão. Deputado Alegrilo, farei a leitura dos requerimentos, caso a V. Exª queira assinar conosco, deixo a V. Exª à vontade, ok? Farei a leitura primeiro dos requerimentos. Primeiro requerimento, são requerimentos que foram elaborados durante a audiência pública, terça-feira, sob a estrita legalidade. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de V. Exª ser encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, ao chefe da Polícia Civil, comandante-geral do Corpo de Bombeiros e ao secretário de Estado de Segurança Pública, pedir informações consubstanciadas no seguinte, o quantitativo de unidades da Polícia Militar que possui projeto de prevenção e combate a incêndio e o quantitativo que não possui tal documento. Requer ainda que, em relação às unidades policiais e militares, que não possuem o referente projeto, seja enviado o nome e a localização. O quantitativo das unidades do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais que possuem projeto de prevenção e combate a incêndio e o quantitativo que não possui tal documento. Requer ainda que, em relação às unidades militares, que não possuem o referente documento, seja enviado o nome e a localização. O quantitativo das unidades da Polícia Civil de Minas Gerais, pós-delegacia de perícia e pós-identificação, que possuem projeto de prevenção e combate a incêndio e o quantitativo que não possui documento. Requer ainda que, em relação às unidades que não possuem o referente documento, seja enviado o nome e a localização. Requer ainda que, em relação às unidades que não possuem o referente projeto, seja encaminhado a relação e a localização. Segundo requerimento, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedido de providência, para que não instaure qualquer procedimento administrativo. Seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiro, pedido de providência, para que não instaure qualquer procedimento administrativo sancionatório ou promova qualquer tipo de perseguição velada, tais como transferências de local, de lotação, de policiais ou bombeiros militares, que tenham por motivo a saída voluntária deles de grupos oficiais criados em aplicativos de mensagens, haja vista que o Estado não fornece aparelhos celulares aos militares em razão da sua função e também não pagam as suas contas de telefone, doutor Matheus. E a utilização de bens particulares deles no exercício da função, tais como celulares de uso particular, constitui enriquecimento ilícito do Estado, segundo as balizas do direito constitucional e administrativo. Outro requerimento, seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, aos delegados de polícia que chefiam delegacias regionais, aos delegados de polícia que chefiam delegacias operacionais, pedido de providência, para que não permitisse que nenhum policial civil realize serviço operacional utilizando colês de balizos que estejam fora do prazo de validade, uma vez que apenas o fabricante do material é autorizado a atestar a prestabilidade e imprestabilidade do equipamento, não sendo referidos comandantes a realizar tal verificação, não sendo os referidos chefes, doutor Matheus, aqui tem que fazer uma correção, aqui não estou dirigindo a Polícia Civil, aos referidos chefes. Outro requerimento, seja encaminhado aos comandantes, comandante-geral da PMMG, lotados nas RPMs e aos comandantes de batalhões operacionais da instituição, pedido de providência, para não permitir que nenhum policial militar realize serviço operacional utilizando colete balístico que esteja fora do prazo de validade, uma vez que apenas o fabricante do material é autorizado a atestar a sua prestabilidade ou imprestabilidade do equipamento, não sendo os referidos comandantes aptos a realizar tal verificação. Outro requerimento, seja encaminhado ao secretário de Estado de Segurança Público, seja o pedido de providência para que não permitir que nenhum policial penal ou agente de serviço educativo realize serviço operacional utilizando colete balístico que esteja fora do prazo de validade, uma vez que apenas o fabricante do material é autorizado a atestar a prestabilidade e imprestabilidade do equipamento. Também seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, pedido de providência, para instalar o procedimento investigativo para apurar denúncias de sucateamento e presença de condições insalubres nos locais de trabalho da Polícia Civil, PCMG e nas unidades de sistema sócio-educativo de Minas Gerais, penal e sócio-educativo, tendo em vista as denúncias apresentadas durante a sexta reunião ordinária. Também que seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, Comandante-Geral do Corvo de Bombeiros, ao chefe da Polícia Civil, ao pedir de informações o quantitativo das unidades da Polícia Militar de Minas Gerais, que possui bombas para abastecimento de viaturas policiais, é querendo que seja informado quantos possuem autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, para o funcionamento, e quantos não possuem tal autorização, quantitativo das unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que possui bombas para abastecimento de viaturas, requer ainda que seja informado quantos possuem autorização da mesma forma à Polícia Civil. Também outro requerimento, doutor Matheus, que ficou faltando aqui, é que seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, ao chefe da Polícia Civil, ao Secretário de Justiça e Segurança Pública, requerimento solicitando o cumprimento da estrita legalidade e também o que determina os manuais de policiamento para que não permita qualquer tipo de atuação sem a supremacia de força das Polícias Civil, Militar e Penal, sob pena de submeter às forças policiais, Polícia Penal, Polícia Civil ou Polícia Militar, em condições de desvantagens operacionais e escoltas e também o trabalho policial penal nas unidades, uma vez que os próprios manuais de polícia preveem e apregou a supremacia de força. Sendo assim, não podem esses ficar expostos ao risco da sua integridade física e de sua vida. Estes são os requerimentos. Indaga o deputado Elegreiro se assinará os requerimentos junto com o ex-deputado. Sendo assim, senhor presidente. Ok. Em passo à presença dos trabalhos do deputado João Leite, considerando que eu e o deputado Elegreiro assinamos os requerimentos para a respectiva votação. Deputado João Leite, V. Exª, tem a palavra. Estão em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Como vota, Sra. Exª, o deputado Elegreiro? Voto sim, senhor presidente. Como vota, o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Deputado João Leite, vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Quero agradecer o deputado João Leite, o deputado Elegreiro. Mas eu queria, deputado Elegreiro, fazer aqui um comentário sobre a matéria publicada na data de hoje em relação à postura do governador Romeu Zema em relação às forças de segurança. O governador agora passou a fazer ameaça, ameaças às forças de segurança pública, como se polícia tivesse medo de ameaça. Se polícia tivesse medo de ameaça, Amor Tramonte, é bom que V. Exª saiba disso. Polícia não ia para a rua combater o crime. Combater, deputado Elegreiro, como V. Exª combateu, se eu estiver equivocado, V. Exª me corrija, ao longo de 35 anos de trabalho. combateu o crime. 40. Oi? 40 anos. 40 anos aqui, corrigindo a minha fala. Então, a gente vê aqui, eu gostaria de ver se minha assessoria... E o Tramonte também, viu, Sargento? Tramonte... Também me parece que... Foi espetor no sul de Minas. Foi espetor no sul de Minas. Está certo, está bem lembrado. Não 40, mas um pouco mesmo. Eu pedi a minha assessoria que eu possa imprimir ali naquela máquina ali a matéria do Romeu Zema, onde ele faz uma ameaça às Forças de Segurança Pública. Está no jornal O Tempo de hoje. Ele ameaçando os policiais que fizerem manifestação. Romeu Zema está na capa. Romeu Zema ameaça os greviços com corte de ponta e demissão. A primeira coisa, e eu peço que o doutor Matheus que me forneça aqui a Constituição da República, para o deputado Mauro Tramonte pudesse repercutir essa posição minha, do deputado Elegrilo, no seu programa, a primeira coisa que o governador tinha que ter em mente, primeiro, é que ele deveria ter um pouquinho mais de respeito com as Forças de Segurança. Quando ele fala que em Minas Gerais ele vai cumprir a lei, ele vai cumprir qual lei? A lei que interessa a ele, ou seja, quando ele quer ameaçar policiais, deputado Elegrilo, aí ele fala que vai cumprir a lei. Então, quando ele vai ameaçar os policiais, ele fala que vai cumprir a lei, que ele vai acionar a AGE, como se polícia tivesse medo de ameaça. Governador Zema, polícia não tem medo de ameaça não, Zema. Se polícia tivesse medo de ameaça, polícia não sairia para combater o crime. Segundo, governador, quando o senhor fala que vai usar o rigor da lei, é esse mesmo rigor da lei na sua estrita legalidade que as Forças de Segurança Público estão usando, Mauro Tramonte. Não tem ninguém de greve, não. Não tem ninguém fazendo greve. Só que nós vamos cumprir a lei na sua estrita legalidade, conforme agora, deputado Mauro Tramonte, V. Exª pôde aqui assistir e participar aqui dos trabalhos da comissão, da aprovação dos requerimentos. A polícia não vai trabalhar com colete vencido. A polícia não vai trabalhar utilizando seu celular que ele comprou e paga a sua conta para ficar em grupo oficiais de polícia, fazendo trabalho para o Estado. A polícia não vai sair com a viatura com pneu careca, vai baixar a viatura. A polícia não vai atuar sem supremacia de força, porque ao longo de dois, mais de dois séculos, os chefes de polícias apregoaram que a supremacia de força é algo imprescindível na atuação das forças policiais. Então, governador Romeu Zema, polícia não tem medo de ameaça que o senhor está fazendo. O senhor é que deveria ter um pouco de vergonha e um pouco de bril e honrar a sua palavra e cumprir o que o senhor assinou em Apo. Pela primeira vez, deputado Eli Grilo, desde a assinatura da ata em 22 de novembro de 2019, ele veio a público e admitiu que cometeu um erro, que ele realmente assinou um documento e que ele não cumpriu. Só que a ata, deputado Mauro Tramonte, foi assinada em 22 de novembro de 2019, prevendo as três parcelas. E vossa excelência, que atua como também jornalista, foi testemunha viva e ocular quando ele esteve no seu programa dizendo, olha, as forças de segurança pública estão há seis anos sem recomposição, que outras carreiras tiveram, por isso é justo que a gente conceda recomposição, porque se eu fosse contratar 10 mil policiais, ninguém estaria reclamando, mas eles estão fazendo um belo trabalho, um trabalho muito bem feito, por isso eu estou concedendo, no dia 11 de março, deputado Mauro Tramonte, ele foi no seu programa dia 12 de fevereiro de 2020, só para a vossa excelência reavivar aí a memória, no dia 11 de março, ele venda as duas parcelas de recomposição da pera inflacionária. Mas o pior, sabe o que é pior? Aqui a matéria, olha, a todo mundo vê, e a TV Assembleia também poder fazer aqui um foco enquanto eu vou falando, vou ficar aqui em pé, com a matéria em pé. Enquanto isso, deputado Mauro Tramonte, plantaram a notícia, espalharam a notícia que a pandemia seria um cataclismo econômico, que ia destruir a economia. Ontem eu estava vendo um vídeo, deputado Alí Grilo, do líder de governo, o deputado Gustavo Valadares, dizendo que a economia levaria mais ou menos cinco anos, sete, ou até mais, para ser restabelecida. Vou mandar o vídeo para o Mauro Tramonte e para o Alí Grilo, eu resgatei esse vídeo. Ele fez um cataclisma da economia, uma previsão de cataclisma, que não ocorreu. Deputado Mauro Tramonte, a cada manifestação e a cada pressão feita pelas forças, o Zeman vem mudando o discurso. E eu posso lhe afirmar isso a cada passo que ele vem fazendo. Olha, o cataclisma não aconteceu. Minas Gerais recebeu 3 bilhões somente de repasse da União no ano de 2020. 3 bilhões no socorro emergencial aos Estados. O ano passado, 2021, Minas Gerais fechou o caixa em 31 de dezembro de 2021, deputado Mauro Tramonte. É bom que a V. Exª tenha esses dados. Esses dados não são da minha cabeça. São da gerência da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Eles fecharam o caixa com 18 bilhões. Vou repetir, Mauro Tramonte, é só a V. Exª pedir. Eu tenho aqui no WhatsApp, mandado pela a doutora Suzane, que é chefe da consultoria da fiscalização. 18 bilhões em caixa que ele fechou o ano. Então, para ele não conceder a recomposição, deputado Mauro Tramonte, a cada momento ele inventa uma desculpa diferente. Agora, ele inventou a seguinte desculpa através da secretária de planejamento. É porque a gente não pode cumprir a lei complementar 178, que não permite dar o índice e a data diferenciada. Olha, deputado Alegrilo, a lei complementar 178 só vale para as forças de segurança pública? Deputado Mauro Tramonte, o PL 3391 da Defensoria Pugo que está tramitando essa casa, prevê, primeiro, mais de uma revisão geral anual. Primeiro ponto. Segundo ponto, prevê 14% para os servidores da Defensoria e prevê 31,42 para a classe inicial da Defensoria Pública. O defensor público de classe inicial, deputado Mauro Tramonte, sairá de um salário de 23 mil para 30 mil 462 reais. Vou repetir, de 23 mil para 30 mil 462 reais. 31,42. Então, a lei, complementar um 178, deputado Alegrilo, não servem para a Defensoria, porque lá eles estão dando índice diferenciado para servidor e para defensor público e olha que é bem diferenciado. Segundo, lá eles estão dando mais de um período de revisão. Então, a fala da secretária de Planejamento e Gestão, doutora Luísa Barreto, cai por terra. é mais uma mentira, mais um engodo a mando do governador. Governador, não adianta o senhor mandar os chefes de polícia tentar persuadir as forças de segurança pública. Não é assim que acontece, não é assim. Então, deputado Mauro Tramonte, quando a vossa excelência for apreciar com o seu voto, é um só, mas é um voto só, ao PR 3391, lembre-se disso, ali o senhor votará 14% para os servidores e 31,42% para a classe inicial dos defensores públicos. Indago ao deputado Mauro Tramonte, se deseja fazer alguma manifestação, vossa excelência, fica à vontade no microfone. Obrigado, sergente Rodrigo, eu que acompanho sempre a comissão de segurança pública, o seu empenho, vossa excelência, de todos a comissão, por isso que eu sempre acompanho, para poder mais interagir de tudo que acontece. Então, agradeço pelas informações, eu passei o pedido ao seu WhatsApp agora, se o senhor puder me responder depois, eu agradeço, obrigado. Muito obrigado, Mauro Tramonte. Vossa excelência, viu aqui os requerimentos que foram votados, nós, a polícia, ela, o cidadão em Minas Gerais, ele não sabe, Mauro Tramonte, o senhor sabe, porque o senhor foi policial, as pessoas não sabem o tanto que a polícia vai muito além do dever legal dela, no sentido de ajudar a população. As pessoas não sabem que no destacamento, numa delegacia distrital, é o próprio policial civil, policial militar, que compra o cartucho da impressora, o papel A4, como foi denunciado terça-feira, e o despachante da cidade lá de... Não é o nome da cidade? Monticião? É Monticião? Estou tentando lembrar o nome da cidade aqui do sul de Minas, Monticião. O despachante, Mauro Tramonte, presta atenção na promiscuidade do público ou privado, é que paga a internet da delegacia. Foi denunciado, sabe por quem, deputado Mauro Tramonte? Pela presidente do Sindepo Minas, a doutora Maria Camille, Maria de Lourdes Camille, que foi chefe de polícia adjunta da Polícia Civil. Tem cabimento de um negócio desse? O despachante. Sabe o que é a tradução disso, gente? Se o despachante paga a internet, pergunta como é que os documentos dele tramitam rápido. Os documentos da área de trânsito. Isso é o ponto que nós chegamos. Isso foi um exemplo. Eu estive lá no quartel da Polícia Militar em Tiradentes, junto com o sargento Leonardo que me acompanha. Vocês têm que ver as condições de uma companhia da Polícia Militar. Teto caindo, as paredes esmofadas, assim, péssimo o Estado. Então, o cidadão que está nos assistindo, ele não sabe que isso acontece. Ele não sabe que os vistoriadores da Polícia Civil hoje utilizam o celular para fazer vistoria, Mauro Tramonte. São cerca de 300 mil vistorias por dia e eles utilizam o celular. Eles não sabem, igual durante a audiência, eu saí recebendo aqui em inbox no Instagram fotos de placas de colete vencido de 2016, 17, 17, 18, colete vencido. A Polícia Civil, Mauro Tramonte, a Polícia Penal, tem mais de 10 anos que não retorna à academia para um treinamento de tiro, não tem munição. Isso a população não fica sabendo. e situações como aconteceu. O governador tem que entender o seguinte, cumprimento da lei requer que cumpra o artigo 37, inciso 10. Não custa ler novamente o que é o inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Asegurada a iniciativa privativa em cada casa, assegurada a revisão geral anual. Nós estamos com a inflação de 2015 a 2021 de 50,75, Mauro Tramonte. 50,75. ele vem e oferece 10% de migalha de reposição da pera inflacionária. É por isso a revolta das forças de segurança. Porque, além disso, além de ser obrigação do governo, ele assina uma ata. Mauro Tramonte já teve acesso a ata, não é, Mauro? Eu encaminhei para todos os deputados dessa casa para que os deputados soubessem por que era a luta, por causa, qual o motivo era a indignação dos servidores da Segurança Pública. Eu quero agradecer os requerimentos que foram aprovados aqui, os requerimentos de autoria de autoria do deputado Elegril. Agradecer a presença do deputado Mauro Tramonte. Deputado Mauro Tramonte, se ele voltar no programa de Vossa Excelência, pergunta para ele se descumprir o artigo 37, inciso 10 também, não é descumprir a lei. Podemos convidá-lo para ir ao programa assim, sem problema nenhum. É, pedir a Vossa Excelência ou então perguntar se ele conhece o artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. Eu tenho certeza que se conhece vai fingir que não conhece. Eu quero agradecer a Vossa Excelência a participação, agradecer a participação do deputado Castro também, que se encontra linkado. Os requerimentos já foram aprovados, portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. Quarta-feira, dia 23, do 3 às 9h30, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos. Obrigado, Sargento. Um abraço.